Olá, bom dia. É uma imensa satisfação estar aqui, falar sobre cultura DevOps. Meu nome é Rousseau, e vou mostrar algumas coisas que estão acontecendo com a gente lá no Tribunal de Justiça e contar um pouco do que é o DevOps. Bom, a origem do DevOps, né? Camarada que fez, um belga. E o que é o DevOps? É juntar a equipe de desenvolvimento com a equipe de operação. Então, esse é o Patrick Debois, ele que criou a ideia de DevOps. DevOps, surgiu a ideia em que foi compartilhada em uma das situações da Agile, em 2008. E ele trabalhava com infraestrutura e também trabalhava com desenvolvimento. Então, aí surgiu a ideia de montar, de juntar o desenvolvimento e a operação. Me perguntaram até o que é empreendedorismo, né? Já é um empreendedorismo o cara fazer isso. Mas, juntar a infraestrutura com o desenvolvimento. Então, a história do DevOps começou em 2008. E a gente sempre enfrentava esses problemas aí. Trabalhar bem com os devs, né? Mas o problema sempre é dos ops. O problema sempre é da infraestrutura. A infraestrutura sempre é problemática. Sempre os devs falam com os ops. Tem muito dev aqui hoje. Levanta a mão aí quem é dev. Valeu. Quem é ops? Bom. Então, o que é que acontece? Quando eu entrei no Tribunal de Justiça, a minha ideia era resolver o problema de como é que eu ia fazer as entregas, o pessoal de desenvolvimento com a infraestrutura. Como é que deixaria isso mais fácil, mais rápido, né? Então, geralmente é sempre assim. A gente desenvolvia as aplicações e jogava para a infraestrutura. E sempre é aquela situação, né? Os dois sempre falam, um brigando com o outro. Ah, o problema é que esses caras da infraestrutura aí não sabem de nada, bicho. É melhor eu vou logo fazer essa atividade. Então, os caras do desenvolvimento são atrevidos, né? Geralmente eles... Então, acabou a guerra, né? DevOps veio para juntar as equipes. Na verdade, DevOps não é uma função. É uma cultura. Então, falar da cultura, né? É uma coisa que vai permanecer. É uma situação que não... Ela não é passageira. Ela muda as pessoas, né? Então, quando é uma questão cultural, ela faz uma mudança das ações. De como é que ele trata essa questão de juntar o desenvolvimento com a operação, né? Na verdade, essas equipes estão trabalhando com o objetivo focadas em resolver alguma situação. Então, não é mais aquele lá, o problema do fulano de tal, o problema... Todo mundo é uma equipe, todo mundo trabalhando para entregar soluções, né? E, como eu falei, DevOps é uma cultura. Não é, ah, eu sou engenheiro DevOps. Não tem. Você é um praticante de DevOps. Você pratica DevOps todos os dias. Como eu pratico? Chamando as pessoas, envolvendo elas no projeto. As pessoas, elas trabalham em todo o ciclo de vida daquela aplicação. Então, agilidade hoje é importante porque tem que ter o time to market, né? Porque, às vezes, você tem que entregar algum produto e você tem um prazo. Imagina, por exemplo, um site de notícias. Está acontecendo um evento ou a Copa do Mundo vai acabar. Não adianta passar a notícia depois que a Copa acabar, né? Tem que... Experimentação, né? Você tem que entregar software rápido. Prototipagem rápida. Flexibilidade. Essa eu vou passar, porque está horrível para ler, hein? API como serviço. Habilidades em várias tecnologias. Blue Green Deployment. Então, eu tenho várias formas de entregar meu software. Então, uma das escolhas que eu fiz foi trabalhar com o Docker no Tribunal de Justiça. Então, hoje, muitas pessoas utilizam o Docker no mundo inteiro, porque se tornou fácil, rápido de fazer entregas. Eu posso usar qualquer linguagem. Então, eu tenho flexibilidade, qualquer stack, qualquer tipo de banco de dados, qualquer coisa que eu quiser usar, eu tenho com o Docker. E eu também posso provisionar isso nas nuvens, né? Então, hoje em dia, é muito comum você utilizar, alugar um serviço de nuvem para disponibilizar um serviço sem uma aplicação. Então, essa imagem sintetiza o que é todo o ciclo de vida, né? Desde quando eu crio o código até monitorar o código. Quer dizer, eu já fiz todo o processo. Eu criei, planejei, desenvolvi, aí testei. Então, criei um artefato, criei um produto, aí coloquei ele para funcionar. Pois é, DevOps é tudo isso aí, é um monte de coisa. Então, a minha rotina como DevOps, e das pessoas que trabalham comigo, é... Na prática DevOps, como tal, o código-fonte, gerar testes, gerar um artefato, depois fazer a publicação. As etapas do ciclo de vida, que eu já falei, né? Mas são as etapas que são necessárias para fazer a análise de toda a vida, o ciclo de vida desse software. Esse coringa aí eu só coloquei porque eu acho legal, aí, só para dar uma... Como é que funciona a integração contínua? Então, DevOps são... Eu tenho que juntar a equipe de desenvolvimento com a equipe de operação, mas eu tenho que transformar isso em uma coisa rápida. Entendeu? Então, para fazer com que isso seja rápido, eu tenho que automatizar toda a atividade. Eu não posso simplesmente fazer aquilo manual. Então, porque a gente ia perder muito tempo, né? E isso era antes, todo mundo fazia em sua máquina. Fazia essa atividade de fazer o artefato, fazer teste. Aí, depois, ia que mandar para a infraestrutura. Então, se você colocar isso num servidor central, você automatiza todo esse ciclo de vida. Então, aqui estão as etapas. Hoje, a gente está usando o GitLab. Quando eu comecei a trabalhar com DevOps, eu pensei em usar jenks, mas eu vou mostrar por que algumas ideias, né? Quando eu comecei a pensar em jenks, eu comecei a usar esse fluxo para entender como é que eu ia fazer todo o processo do desenvolvimento. E a parte de integração contínua do jenks, quando a gente começou lá no Tribunal de Justiça, as etapas de cada teste ou análise que a gente fazia no código, eu fazia cada etapa dela para mostrar. Verde que passou, vermelho que deu problema, né? Isso era a ideia inicial. Aí, eu encontrei um outro doido lá, né? E ele falou, vamos usar o GitLab, porque o GitLab vai diminuir essa complexidade. E, realmente, a ideia inicial era essa, né? Então, eu criar o código-fonte, gerar um artefato com o Docker, e jogar no servidor central de registro do Docker, aí eu já teria os artefatos o tempo inteiro. Então, basicamente, hoje a gente tem essa estrutura no Tribunal de Justiça. A gente gera nosso código-fonte, ele gera um artefato, esse artefato vai dentro do Docker, e aí a gente publica, faz as publicações nossas do dia a dia. Então, qual é a complexidade que existe para uma ideia de montar uma infraestrutura DevOps? Então, eu trouxe essa imagem, que mostra como é uma infraestrutura DevOps. Eu tenho o desenvolvedor do código, ele vai mandar o projeto para um SCM, que é um serviço de gerenciamento, de versão, de código. E aí eu ia buildar no Jenks, então, eu ia utilizar cada uma dessas ferramentas, ia ser um processo para todas, até gerar a minha imagem. Então, tudo isso aí são várias ferramentas para fazer isso. Aí eu tenho o GitLab, como é que eu posso fazer mais ou menos aquele várias coisas em uma coisa só, que é o GitLab. Então, eu tenho um pipeline. Eu não fui feliz com o laranja, desculpa aí. E todos, isso aqui é uma ideia, isso aí está no site da GitLab, por exemplo. Eu não sou, não sou fazendo propaganda no GitLab, mas é porque a gente usa, é muito bom, e é gratuito. Então, o que é bom, a gente tem que recomendar. Então, cada etapa dessa, ele mostra lá no final, o que seria uma aplicação que faz a mesma coisa. Só que no GitLab, eu faço tudo centralizado em uma só ferramenta. O GitLab, eu acho que para a gente é uma peça-chave para ter sucesso na implementação DevOps, no caso do Tribunal de Justiça. Esse aqui é mostrar o pipeline. Quando eu vi o pipeline pela primeira vez, foi paixão à primeira vista, porque é uma coisa super bacana, funcional. Eu faço as etapas que vão acontecer, aí ele faz as verificações necessárias para me dizer que o software está bacana, que está ok. Hoje, a gente está utilizando o Kubernetes também para fazer os deployments, para a parte de segurança. E aí, ele é todo esse conjunto. GitLab, Docker, Kubernetes, é a nossa realidade hoje no Tribunal de Justiça. O que a gente precisa trabalhar bastante é a parte de expressão contínua, de qualidade de código. Então, a gente utiliza o SonarCube, que ele faz essa verificação, ele te dá um rating, ele diz se é A, se é B, se é C, qual é a qualidade daquele código. Em relação a várias coisas, bugs, vulnerabilidades, então, é uma ferramenta bem interessante. Bom, e a gente faz os testes também, dentro do CI. Por exemplo, esse aí é um teste unitário, ele passou em algumas partes, o barco afundou, mas o teste passa em alguns unitários. Então, eu tenho que testar a ferramenta como um todo. Então, a gente também está começando a estudar o Selenium, para aplicar nas nossas aplicações. E esse aqui é o sucesso, apesar que, coitado, porque foi em teste. Os bonecos não eram pessoas, então, sucesso porque foi no teste. Então, eu tenho algumas ferramentas DevOps, que a gente usa no dia a dia. E esse aqui é a separação, eu tenho uma parte com integração contínua, e outra parte com entrega contínua da aplicação. Então, aí está dividido. Esse slide, eu estou disponibilizando ele no GitHub. E a família toda de várias ferramentas que são utilizadas quando a gente pensa em usar em cultura DevOps. E o DevOps, eu acho assim, hoje, depois de... Eu estou desde 2017 no Tribunal de Justiça, e eu acredito que a semente foi plantada, eu vejo as pessoas de infraestrutura e desenvolvimento trabalhando com microserviço, utilizando o Docker, já utilizando o Git, usando o que o Git realmente proporciona, como essa facilidade de você manter seu código, de versionar, de poder trabalhar com várias pessoas, com várias equipes, trabalhando em vários projetos. Então, é muito bacana o DevOps, e ele traz... O que o DevOps vai trazer é ele vai trazer um benefício para o negócio, porque você vai conseguir fazer com que o fluxo do teu ciclo de vida, do teu software, flua, que funcione, que as pessoas fiquem envolvidas, não é uma pessoa passando a responsabilidade para a outra, são todas elas envolvidas para o mesmo objetivo. E é uma fotinha, porque geralmente, quem é dev, quem é ops, tem a questão, o cara é desenvolvedor, mas tem gente que é desenvolvedor, que gosta de infra, e tem gente que é de infra, que gosta de desenvolvimento. Então, fica... É um aparelho, uma pessoa que gosta dos dois mundos, e cada vez mais não vai haver mais esse muro, essa divisão entre infraestrutura e desenvolvimento. Bom, eu acho que é essa a minha contribuição. Agradeço, se tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Eu agradeço, tá? Então, obrigado. Até aqui. Valeu, obrigado, obrigado, valeu, tchau, tchau. Pode dizer? É... Vou fazer pergunta aqui. Ah, vai. Vai lá. Beleza. Bom, eu sou desenvolvedor, tá? Então, já passei por muitos problemas na parte de detecção de erro, né? E aquela velha briga, assim, desenvolvimento e operacional, ela acontece muito, e a gente vivenciou isso muito. E o que eu vi, assim, na experiência, é que, muitas vezes, a gente não tinha, assim, a gente tinha uma ideia de o que poderia ser e a infra tinha outra. E foi muito mais fácil, assim, na minha experiência, quando a gente trocou essa informação, entendeu? Fez um... um caminho, juntou as equipes, né? E conseguiu... E conseguiu fazer o passo a passo do problema e detectar o problema. Então, acho que essa cultura, na verdade, ela vem do anseio nosso, da TI como um todo, né? De ser DevOps, né? Então, essa cultura, ela tem voga agora, mas... É, então, o que é legal é porque... É uma necessidade genuína, né? É, o que acontece, sim, não é uma divisão. Então, todos nós somos DevOps, entendeu? Todos nós temos que compartilhar, estar envolvidos, desejar entender todo o processo, até porque, quando a gente utiliza metodologias ágeis, como a gente está fazendo lá no Tribunal de Justiça, então, vai permitir que as equipes possam trabalhar em diversos projetos, diferentes, com outras pessoas, mas elas vão se interagir. É isso que é o bacana do DevOps. é o conceito, a cultura, né? Promover a cultura, que é muito mais interessante do que o procedimento. Isso, é mais saudável. Bom dia. Bom dia. Rousseau, a implementação contínua depende de testes completos e que peguem os erros. Muitas vezes, a gente pode fazer testes que passam na implementação contínua, mas não, aí chega em produção, o erro acontece. Como garantir que o teste vai pegar o erro? Não, eu acredito assim, existem as questões de testes que você faz em pequenas partes do código e você não tem domínio de todo o código, porque assim, não tem como você fazer o teste todo, unitário, de todas as partes, Porque isso não seria unitário. e tem a questão do teste de integração, quando a aplicação está funcionando, aí você tem como ver anomalias, coisas que você não estava esperando. Então, acredito que, por exemplo, hoje, a gente está bem focado nos testes unitários, por exemplo, mas precisa de ter mais testes vendo a aplicação como um todo, não em pequenas partes. Bom dia, eu gostaria de saber se o ITIL se encaixa no DevOps ou ele não está relacionado? O ITIL se encaixa no DevOps quando a situação é de você fazer a gestão, a governança da TI. Então, é porque aí vai estar muito ligado ao plano estratégico, entendeu? Ao plano estratégico do nosso TI, do PDTI, seria, no plano diretor de tecnologia. Então, o que o DevOps vai se alinhar com o ITIL é quando você precisa de estabelecer regras para você executar algumas atividades dentro do TI. Então, é necessário o ITIL, entendeu? Aí o DevOps vai se adequar ao ITIL. Ele vai se adequar porque as pessoas vão trabalhar um exemplo nosso é o RDM. É uma coisa de governança. Muito, as pessoas amam o RDM, entendeu? Então, é uma coisa da governança, é uma coisa do ITIL. E o DevOps vai aplicar a RDM. Então, a gente vai fazer aplicação da publicação. Então, são coisas que trabalham juntas, mas são distintas. Tem onde inicia é onde para, não é? O senhor, tu acha, como você falou, DevOps é uma cultura, não é nenhum cargo específico, mas, na prática, as empresas, as instituições acabam escolhendo alguém que tem mais conhecimento para difundir essa cultura na empresa e fazer o meio de campo. Só que você acha que com o amadurecimento desse conceito, dessa cultura na empresa, essa pessoa, essa função, ela pode deixar de ser necessária? Na verdade, eu acho que é assim, é tipo você iniciar uma, colocar um embriãozinho lá, né? Isso. Então, eu acho que aquele processo, a pessoa vai ficar junto de uma equipe mais forte, uma equipe mais madura, entendeu? Ele vai ser parte de um todo, ele não vai ser só um que está aplicando uma tecnologia, ele vai ser parte da equipe para fazer qualquer atividade. Então, as pessoas vão ser multidisciplinar, auto-organizadas, as equipes, por causa desse pensamento, por causa desse pensamento de trabalhar no mesmo objetivo. Então, se o DevOps, a pessoa que está aplicando o DevOps vai continuar, vai, mas vai ser mais uma equipe bem organizada, pensando em entregas rápidas, pensando em todo ciclo de vida. Então, você vai ser mais um desenvolvedor ou mais uma pessoa da operação que está trabalhando junto. Eu penso assim. Mas tu acha que é possível chegar ao nível de amadurecimento onde essa pessoa não é necessariamente necessária como alguém que faz esse papel especificamente? Onde o trabalho dele é de fato dividido entre devs e ops? O que vai acontecer vai ter, eu acho que vai ter um amadurecimento e outras pessoas vão fazer essa atividade que nem imaginariam que estariam fazendo essa atividade. vai ser um processo cíclico dentro da instituição, por exemplo. Não sei se te responde, sim. Sim, sim. Beleza. Bom dia, Rousseau. Bom dia, Pablo. Obrigado pela palestra. Foi muito bacana. Beleza. Quando você falou que implantou no TCE antes do tribunal, quando é que você sentiu que a cultura estava difundida no TCE e no tribunal de justiça? Hoje, você já sente que a cultura DevOps já está difundida no tribunal de justiça? Então, isso é uma pergunta muito legal. O que eu acho, assim, quando eu saí do tribunal de contas, as pessoas que trabalhavam, que não estavam do meu lado, já estavam fazendo containers, já estavam pensando, porque já tinham um CI diferente lá, um servidor de integração contínua de lá, já estava pronto, eu já tinha feito ele todo, todo o ciclo, todos os testes, até a entrega automática. Então, as pessoas tinham acompanhado isso, então, outras pessoas também sabiam fazer, porque o processo é de compartilhar a informação. Então, quanto mais eu mostro ou ensino, ou eu falo, ou eu sei, vocês estão lá brigando comigo, mas quanto mais eu vou falar, quanto mais eu vou ficar junto das equipes e fazer o meio de campo, é a hora que eles estão aprendendo, todo mundo está aprendendo, até eu também. Todos nós estamos num processo de aprendizado, porque é difícil, imagina só, você entender que é DevOps, mas você aplicar DevOps, é uma coisa totalmente diferente, porque hoje, a gente faz as nossas publicações, a gente vê que está fluindo as coisas, que pode melhorar, e o mais importante é que as pessoas sabem o que é que pode fazer para melhorar. Então, elas começam a se envolver e encontrar alternativas para fazer aquilo melhorar. Então, lá no Tribunal de Contas, quando eu saí, é porque, quando eu vi o Tribunal de Justiça, eu achei a coisa do desafio que eu ia poder implementar as minhas ideias, porque as ideias que eu implementei no Tribunal de Justiça não são as mesmas no Tribunal de Contas. Mas, hoje, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas falando assim, ah, deixa que eu vou fazer agora o container. O cara chega assim e fala assim, não, agora eu vou fazer o container para aquilo lá. Eu já fico feliz que eu falo, agora sim. Então, porque cria, não precisa dessa, as pessoas ficam independentes, elas começam a entender outras tecnologias e é uma questão assim de, realmente de ter um ambiente saudável para trabalhar. Eu penso assim. Então, o DevOps é isso, é ser divertido, trabalhar com o que a gente gosta e fazer com que todas as pessoas estejam envolvidas. Bom dia. Bom dia. Qual é a vantagem? Qual é o seu nome? Eric. Eric. Qual é a vantagem de utilizar o Docker no desenvolvimento de sistemas? E como é que eu posso desenvolver, tipo, por exemplo, para sistemas de pequeno, médio ou grande porte? Para que eles servem? Espera aí, só, primeiro é, como é que eu vou usar o Docker para usar das aplicações, é isso? Isso. É porque, assim, você, quando imagina trabalhar com aplicação, você já pensa em instalar uma máquina virtual, aí você vai instalar o Windows, vai instalar todas as bibliotecas que precisa, se a aplicação for um C Sharp, por exemplo. Aí você vai ter que publicar tudo isso, você vai ter que gerar uma máquina virtual com tudo isso para colocar uma aplicação lá. Então, ela vai ser mais uma máquina na sua rede, correto? Mas, com todos esses recursos, né? Então, o Docker, ele faz a mesma coisa que a máquina virtual faz, só que melhor, porque ele não é uma virtualização, assim, ele é uma para-virtualização, porque ele compartilha o core do sistema Linux com diversos tipos de bibliotecas. Então, eu tenho um core Linux com várias bibliotecas diferentes. Então, como o Docker é muito difundido no Linux, no Windows está começando agora, então, o que eu posso falar sobre o Linux é assim, cada vez mais vai ser fácil você fazer uma aplicação Docker para você rodar a sua aplicação. Você precisa ter um arquivo chamado Dockerfile, ele vai ter as regras de como você quer montar aquela máquina e onde você vai colocar os seus arquivos PHP ou Java ou qualquer outro código. Então, na hora que você faz a receita, aquele Dockerfile, ele vai gerar para você uma imagem de tudo aquilo que você precisa para funcionar. Você é desenvolvedor? Você desenvolve em que? Você já. Em Java? se você desenvolve em Java, você pode hoje nem precisar de um servidor como o Tomcat, JBoss, Widefly, você já vai rodar ele direto com Java. Então, isso é muito legal. E o Docker, a imagem Docker, ela vai ficar bem pequena em relação a uma máquina virtual. E você vai conseguir com o Docker compartilhar os recursos que você tem no servidor com a aplicação, que também é outro ponto positivo. Bom, no caso de aplicações de grande porte, o Docker, ele trabalha bem com elas? O Docker, bom, eu acredito assim, existem vários tipos de aplicação, eu não tenho como dizer se a aplicação é maior do que a outra, na verdade, vai ser por linha de código, né? Eu vou dizer, essa aqui tem mais linhas de código que a outra, então, o binário dela vai ser maior do que a outra. pela quantidade de linhas, mas ele vai rodar Docker do mesmo jeito, entendeu? O Docker vai ser transparente nesse processo, não interessa qual é o tamanho dele, o que vai interessar é o tamanho da infraestrutura que você vai colocar para atender ele. Por exemplo, se for aquelas promoções da sexta-feira, Como é que é? Black Friday, né? Então, geralmente, as empresas colocam vários containers, vários Dockers, para compartilhar uma aplicação. Então, se essa aplicação for muito requisitada, é só você colocar mais containers para poder atender aquela requisição, entendeu? Então, o container é um lance legal e é flexível e é possível escalar. Escalar, sim, se eu tenho três máquinas, eu posso rodar para oito, para quinze, para trezentos. é o que acontece hoje, por exemplo, com o Netflix. Eles têm, nossa, por semana, eles destroem máquinas, destroem containers e criam containers. Eu não sei de precisar números, mas é um valor absurdo. Então, não tenho, acho que, uma grandiosidade para o tamanho do sistema. O que você pode fazer é uma infraestrutura muito boa para poder atender as requisições que você vai ter. Obrigado. 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 Beleza. Então, bom dia, parabéns. Valeu. Eu já utilizo o Docker há dois anos e eu procuro automatizar ao máximo, por isso que eu uso o Docker Compose. Como é que faz para, por exemplo, otimizar o Docker de uma forma que ele possa rodar em máquinas muito antigas ou muito pequenas? Porque, como eu também trabalho com inteligência artificial, TensorFlow e faço alguns testes no Linux e acaba pesando muito a rede de cálculo. Só que existe alguma possibilidade de deixar o Docker, no caso, os containers Docker o mínimo possível, alguma ferramenta? Existe uma situação que foi criada agora na última versão chama Multistage Build. Como? Multistage Build. O que acontece? No Docker File eu coloco um from e aí eu crio uma estrutura com aquela imagem que eu estou chamando. Então, com o Multistage Build você diminui o tamanho, você faz o que? Aquela primeira etapa, por exemplo, se você quer fazer um servidor que vai rodar uma aplicação, uma biblioteca pesada e você quer embutir isso, então você vai fazê-la um primeiro estágio com aquela aplicação que é mais em tamanho que ela vai ficar muito grande e o próximo from você vai botar dentro do próprio Docker File. Então, se você ler no Multistage ele vai tipo criar ele vai envelopar aquela parte mais vamos dizer assim mais carregada da aplicação para te dar uma aplicação menor um container menor. aí vai melhorar a performance. Outra pergunta era você é a favor também dos dockers que utilizam o Alpine Linux para poder minimizar e eles têm a mesma performance que o normal? Tem, lá a gente utiliza muito o Alpine que é o Alpine a gente usa muito ele porque ele é menorzinho e aí você pega só algumas coisas que você realmente precisa então a gente utiliza principalmente por exemplo no Node.js eu utilizo o Alpine é uma boa ideia porque ele vai reduzir bastante e não vai precisar de todas aquelas bibliotecas que vêm no Debian no Ubuntu no Centios não precisa você vai ter uma coisa mais enxuta agora sim se você quer mais confiabilidade porque precisa de segurança aí às vezes você tem que procurar outros tipos de container ou outros tipos de ideia porque não só tem docker no mercado tem o Rocket tem o CRIO que são outras ideias de container entendeu obrigado beleza tem mais um peraí valeu galera pelas perguntas e aí ouçou bom dia ouçou com a disseminação da cultura devolves no Tribunal de Justiça a gente está indo para o deploy contínuo perfeito isso quando digamos que num futuro bem desejável todo mundo esteja fazendo com as suas explicações deploy contínuo certo a gente não tem RDM hoje lá para quem faz isso não e como é que vocês estão trabalhando com a ideia de levar informação para a governança para quem faz porque vai ter que ser imagino que a gente está pensando em desenvolver um jeito de pegar isso do CI na verdade hoje já tem isso que você está falando já existe o Stimes implementou o Pablo também então lá no CI já tem já entrega o software automático entendeu só que precisa a gente precisa padronizar isso mas você está falando de entregar as informações que a RDM entrega para a governança ah sim não a questão da RDM desculpa é verdade eu acabei pulando a questão da RDM eu acho assim o que vai acontecer é que eu vou para a reunião para a gente resolver quais aplicações vamos publicar e nessa reunião eu já vou ter lá no CI o processo todo só para estartar o play só dizer assim publica entendeu ele vai estar lá no modo manual e isso também a gente já tem lá a gente tem como colocar aquela aquela publicação no modo manual então a RDM sempre vai existir porque tem que ter um controle o que pode fazer é automatizar ela né ou criar meios de fazer com que o processo seja virtual por exemplo que aí as pessoas elas mas a questão também tem o IT tem a governança aí não é isso a RDM hoje ela traz informações tipo risco de publicação setores que vão ser afetados traz informações sobre qual é a alteração que você está fazendo no seu código em uma linguagem que o pessoal do escritório de governança entenda é possível extrair dessa forma para o do CI eu não sei eu não sei te informar assim porque o que eu posso te falar é que eu tenho como imaginar em automatizar o processo de RDM mas sem pensar naquela ferramenta que a gente utiliza para gerar RDM então a gente teria que criar um outro modelo um outro modo de pensar naquela situação porque eu acredito que o controle das mudanças se faz necessário como questão de estatística porque eu tenho certeza que outras empresas também tem RDMs entendeu pode ser que o processo deles seja melhor do que o nosso seja melhor do que o nosso então o que tem que procurar é um processo de evolução nosso de evolução da nossa cultura de como a gente pode melhorar os processos e eu acho que isso está acontecendo porque por exemplo esse tipo de pergunta é relevante você faz todo mundo me faz e a gente sabe que é um esse tipo de pergunta só faz com que a gente reflita e melhore nossos processos internos entendeu eu acho que todas as empresas grandes tem esses processos eles vão evoluindo eles não acham adequado aquele processo e vão evoluindo para novas ideias beleza bom galera obrigado valeu ter compartilhado aqui esse momento espero que a campus party tenha todo ano porque é muito legal esse tipo de evento muito obrigado obrigado Obrigado.